E aí rapaziada Olá galerinha Lá no Na sérvia de azar branca Uma, duas, três, quatro, cinco Tem cinco Vamos lá Vamos ver o que vai render hoje Eu mostro pra vocês, beleza? E aí rapaziada Já tô na Uma chochazinha aqui Hoje eu vou Hoje eu vou usar esse chumbinho aí Da Rossi Calou ponte Tá aí a máquina Nitro X1000 Luneta Buschel 3,9 por 40 E Coloquei a máquina ali pra filmar Vamos ver o que vai dar hoje Aparecendo alguma coisa aí eu mostro pra vocês, beleza? E aí galera Suportezinho do scope de botar a máquina quebrou Aqui ó Ele encaixa a máquina aqui em cima A caçada hoje vai ser com o scope can Beleza? Vamos ver O que é que vai dar aí E aí Tchau Ou 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.